Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do canal Isolados na Cozinha e hoje iremos aprender um pastelzinho de leite ninho. Vamos lá aprender essa delícia? Primeiro passo da nossa receita, nós temos aqui o leite ninho ou leite em pó, nós vamos adicionar o açúcar, vamos mexer aqui, nós vamos adicionar também o creme de leite, nós vamos adicionar o creme de leite aos poucos. Colocar mais um pouquinho E agora não tem jeito, gente, a mão na massa Vamos formar essa massinha, nós vamos ir incorporando aqui os ingredientes Se você perceber que a sua massa está grudando, você adiciona mais uma colherzinha de leite em pó ou leite ninho E se você já gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o seu like, fazer sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novas receitas E vamos lá! E agora, para fazer os nossos docinhos, nós vamos untar a mão com manteiga Vamos pegar uma pequena porção aqui Fazer uma bolinha, vamos dar uma achatadinha E eu vou rechear com chocolate Mas aí você faz o recheio que você quiser Vamos fechar aqui o nosso pastelzinho Esse aqui eu fiz com Nutella Vou pôr chocolate Vamos fechar o pastelzinho Pastelzinho pronto Agora a gente vai polvilhar ele aqui no leitinho, empanar Após polvilhados, você tem a opção de você decorar Então ficaram prontos os nossos docinhos Eu decorei aqui com cereja, mas a cereja é opcional Olha isso, gente, recheada de chocolate Fantástico, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima, pessoal!